Em nome do professor Luís Reto, reitor do Instituto da Universidade de Lisboa, eu então aceito o desafio, agradeço a confiança depositada, assumo a responsabilidade e prometo o empenhamento de toda a comunidade do Isqueté para vos acolher na nona confoa em 2018. Que será também, ao fim e ao cabo, eu recebo isto como uma prenda de aniversário, nós estamos este ano a comemorar os 45 anos do Isqueté, mas esta preocupação com estas temáticas do acesso aberto e da ciência aberta começou o nosso empenhamento e o nosso envolvimento em 2005. Depois, em 2006, foi logo definida uma política interna de acesso aberto e foi disponibilizado publicamente o repositório do Isqueté, com o apoio também importantíssimo dos colegas da Universidade de Minho. Em 2015, já não era uma política interna, era um mandato, passou a ser um mandato de open access e veio reforçar, portanto, o empenhamento do Isqueté nestas matérias. No ano seguinte, em 2016, comemorávamos o décimo aniversário do repositório do Isqueté e o Isqueté tornou-se membro da COAR. É um passo importante também. O Isqueté é uma das quatro organizações portuguesas que fazem parte desta confederação. O repositório do Isqueté tem hoje cerca de 14 mil documentos em acesso aberto. Isto vem ao encontro de uma intenção, uma prática do Isqueté, um objetivo estratégico que é de se afirmar como uma universidade de investigação, uma universidade de pesquisa. Para quem não conhece, eu tenho um pequeno vídeo que pedi agora que víssemos para ficarem com uma ideia do que é o Isqueté, Instituto Universitário de Lisboa. Estes 45 anos foram essencialmente um projeto de afirmação da autonomia do Isqueté. A definição do Isqueté ao nível científico será essencialmente uma grande capacidade de interdisciplinaridade nestas três áreas científicas. Uma grande centração na transferência de conhecimento para a sociedade, um espírito muito grande de inovação, autonomia e de empreendedorismo e um posicionamento de internacionalização também muito forte. Hoje não há verdadeiramente de necessidades que se afirmem sem serem necessidades de investigação. Nós temos estado a fazer esse caminho e, no fundo, a crescente publicação internacional e a qualidade dessa publicação em revistas internacionais atestam que estamos a conseguir fazer esse percurso que nos propusermos, ser uma universidade com ensino de qualidade, mas ser também uma universidade de investigação. Música 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 Eu vejo o futuro do Isqueté como continuando a ser uma universidade especializada nas três áreas que são a sua base, portanto, ciências sociais, gestão e tecnologias e, utilizando o conhecimento destas três grandes áreas de saber, aplicá-las a problemas reais que se colocam às nossas sociedades hoje e aos problemas sociais que temos que enfrentar. Música 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 Agora, Lisboa não é só o Isqueté. O Isqueté é uma universidade pública que está no centro de Lisboa, mas não vão perder a oportunidade, com certeza, de visitar espaços como estes. Vamos ver aqui algumas imagens da capital portuguesa. Vai haver tempo, com certeza, para isso também. E, portanto, é uma oportunidade para uns para reverem, outros para conhecerem a cidade de Lisboa. Deixo-vos com estas imagens. Música 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 Se me interesse em participarem na Convoa, 2, 3 e 4 no topo, em 2018, em Lisboa, no Isqueté. Música 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 Muito obrigado. Música Música